Nunca se esqueça, pessoas para dar palpite na sua vida, falar que você está certo e errado, o que você deve fazer, você vai encontrar 20, 30 fácil, fácil. Critica seu status, critica suas atitudes, tudo o que você faz, ou o que você deveria fazer. Mas pessoas para te ajudar na hora que você precisa, você pode contar no dedo, uma ou duas, no máximo três. Por isso, tome as decisões consciente e não influente pela vida das outras pessoas. Que Deus te abençoe e te dê sabedoria em todas elas.